E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL o dia da barra, 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 o dia da barra. E o... e insincuha-se. Batear com a malha, O dia da barra, E o dia da barra, Que é o nosso passado, o que é a minha vida, que é o meu querido. O que é o meu querido, o que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido. Que é o meu querido, que é o meu querido. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. E estávamos rindo, o que é que eu lora, de ver a felicidade, que não queria regressar. Tchau, tchau.